Música Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João E o vídeo que a gente venha a ser aqui hoje é do canal 7 Minutos Rap do Meliodas Nanatsu no Taizai Eu sou o capitão Nerd Hits Galera, então vai ser aí um rap do Meliodas Nanatsu no Taizai Quem não assistiu esse anime ainda 7 Pecados Capitais em português Assiste galera, é muito bom, vale a pena Esse rap aqui do Meliodas é o rap mais visualizado 7 Minutos galera Tem mais de 30 milhões de visualizações Então eu imagino que é um rap muito bom Foi por esse exato motivo que eu resolvi assistir ele Trazer aqui pro canal pra assistir com vocês galera E é isso aí então, se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal Deixa um like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo, play Música 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 Ei Cês sumindo Meu pecado é a ira por ver quem eu amo sofrer Esse é o último aviso Não provoque Pois você não quer ver O que eu vou fazer Com quem toca nos meus aviços Antes de julgar o que eu fiz Antes de saberem quem eu sou Precisam entender quem eu fui Meliodas A minha história é sobre humanos e seres de outro mundo E como eles lutaram pra poder controlar tudo Acharam que foi Leone onde tudo começou É só porque eles não sabem quem eu sou Meu nome é Meliodas Sou filho do rei demônio Mais velho entre os três Então sou o herdeiro do trono Pareço uma criança Não passa de um engano Eu ando nessas terras Fazem mais de 3 mil anos Abandonei meu mundo escuro Pra ir em busca do amor Só soube de um que é ser feliz Pois foi ela que ensinou Ainda me lembro do sentimento que ela deixou Rita expressou em seu rosto Quando o fralda matou Elizabeth aguenta firme Eu tô aqui meu amor Não me abandona de sozinho Eu imploro por favor Ela estava bem na minha frente Quando a vida acabou A escuridão vazou Destruída na flor Luzes e escuridão me seguem Em qualquer lugar que eu vou Acho disso que define quem eu sou Não sabe minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais Não sabe minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais Já não podemos voltar atrás Faremos de tudo pela paz Os sete pecados capitais Eu vou refletir sua magia Reação total Capaz de deixar uma ferida Num corpo imortal Eu vou recuperar a força Que perdi ao tempo Agora meu poder alcança 32.500 Não posso permitir que as sombras Eu sou o homem nem por dentro Eu sou capaz do impossível Pra levar em teu reino Poder que torna o céu Passou num horizonte negro E fique sabendo Que ainda não é o cem por cento Não deixarei Que ninguém faça mal a ti Nem quando eles de pé, de pé Já liderei Os desmontamentos então eu sei que Unidos como nós Nenhum deles é Luzes e escuridão Me seguem em qualquer lugar Que eu vou Acho que isso que define quem eu sou Nerd Pode crer O primeiro canal de rap nerd do Brasil Tamo de volta Certe minutos Yeah Não sabe minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar Até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais Não sabe minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar Até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais O meu pecado é a ira por ver quem eu amo sofrer Esse é o último aviso Se você gostar desse react, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações E até a próxima, falou!